Aqui está um grande jogo na luta pelo título do campeonato italiano. O Inter perdeu pontos e agora Milan e Nápoles estão mais próximos na luta pelo primeiro lugar. Este jogo pode ser decisivo para a equipa Spalletti. O Nápoles recebe o Inter e tenta lutar pelo primeiro lugar. Do lado do Inter, um sistema de três centrais, com De Bruyne, Skriniar e Bastoni, muito fortes, mas num jogo em que pode ser decidido a nível tático mais no meio campo. Por isso, a importância de Brozovic desde trás na condição de bola e Barella a chegar mais à frente. Vai defrontar, no entanto, o Nápoles também muito forte nesse setor, com o Fábio e o Ruiz também muito forte a sair desde trás, com qualidade de passe e até remate. Mais no equilíbrio e depois a procurar momentos de passe e de rotura, Zielinski, o homem mais adiantado do meio campo do Nápoles. Em termos de estratégia, acredito, no entanto, num jogo mais de contra-ataque. Para isso, pode ser muito importante a velocidade de ensinha do lado de Nápoles, começando mais como extremo ou aparecendo depois mais por dentro, onde está o poder físico de remate e de jogo aéreo de Rosemann. Do lado do Inter, a velocidade desde as faixas dos laterais de Anfris e Peresites e, no momento ofensivo, a capacidade de desmarcação e oportunismo e remate de Lautaro Martínez.